Já voltamos com o Balanço Geral, notícias daqui, da nossa região e tem uma iniciativa muito bacana agora. Falta pouco mais de uma semana para o primeiro Rotary Burger Drive-Thru. O evento tem apoio da NDTV. E além de comer bem, você também vai ajudar os bombeiros mirins de Joinville. Nós vamos então agora ver no quadro BG+, como participar. Um fast food americano que conquistou a preferência do brasileiro. A combinação de pão, hambúrguer, queijo e molho, hum, salivou aí? Pois é, essa delícia quentinha, feita por quem se especializou no assunto, que vai sair daqui da cozinha do empreendimento para ganhar um outro espaço diferente, o ar livre. E também não vai ser feito na chapa, vai ser a lenha. O Alberto inaugurou a hamburgueria dele há oito anos. E em 2021, fechou parceria com os bombeiros voluntários para criar uma opção do lanche com gostinho especial. Ele vai ter algumas características bem diferentes. O pessoal do Rotary também, que vai participar com a gente, vai estar defumando ele numa pit smoker, que é um processo muito bacana de defumação, bem típico americano, que dá um sabor super especial ao hambúrguer. A gente preparou um blend especial de carne só para esse evento. O hambúrguer, ele conta com 150 gramas, então é um hambúrguer que a gente não trabalha na casa, a gente está fazendo especial para o evento, com 150 gramas. Fora isso, ele vai com toda a nossa qualidade já envolvida. Então, o tempero é um headhub especial, tipo o americano, que a gente faz para todos os nossos produtos. A defumação vai ser em lenha, feito pelo pessoal do Rotary. O pão é o mesmo pão, a mesma qualidade que a gente coloca em cada lanche, que é um pão que a gente traz de fora, é importado, bem diferente. Bem típico americano, ou seja, eu acho que tem tudo para arrasar. O molho barbecue de fabricação nossa também, artesanal, né? Então, o que a gente faz na casa desde lá do começo, é a mesma receita ainda. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso esse produto. A opção, exclusiva, é só para quem participar do primeiro Rotary Burger Drive-Thru do Bombeiro Voluntário. Profissionais montarão milhares desse aqui, na hora, para serem vendidos por 20 reais. Cada real que entrar no caixa, será usado para dar continuidade ao programa Bombeiro Mirim, que atende 350 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. O Bombeiro Mirim é um dos programas sócio-assistenciais mais queridos da cidade. A gente está falando hoje de 350 meninos e meninas de 10 a 17 anos que aprendem técnicas bombeirias e também muitas noções de cidadania, né? Esse recurso, especificamente, ele entra para a manutenção da atividade como um todo. Não estou falando de uniformes, estou falando de estrutura física, alimentação, transporte deles e todas as extra-atividades que nós temos para oferecer para eles e que, durante um ano normal, nós temos uma atividade constante, né? Todo sábado, pelo menos, um grande grupo está conosco e aqueles que têm aptidão para música, inclusive, estão mais dias durante a semana ensaiando junto com a banda dos Bombeiros Voluntários. Então, é para a manutenção do programa como um todo. Inclusive, nós temos psicólogos, assistentes sociais, os próprios Bombeiros Voluntários e tudo mais. Tem custos que a gente precisa ter, precisa cobrir para que esse programa seja feito com a qualidade que ele sempre entregou. No sabadão, você nem vai precisar se preocupar onde comer. O evento será na Expoville, no dia 29 de maio, das 11 da manhã até as 2 da tarde. E tem umas surpresinhas a mais para quando você cruzar o portão do parque. É um drive-thru, como você faz quando vai num restaurante que tem esse sistema, que você entra com o carro, paga e sai, é no mesmo esquema para evitar aglomeração, né? Então, as pessoas vão entrar na Expoville, elas vão passar por um circuito onde nós vamos ter a banda dos Bombeiros tocando, nós vamos ter atrações como o Duffy, o nosso cão farejador vai estar lá para as pessoas conhecerem, exposição de frota dos Bombeiros, enfim, várias atrações para que eles possam acompanhar, pelo menos ter um gostinho de estar mais próximos da corporação. E depois você entra, compra o seu alimento, né? Quem já não comprou antecipado, né? E aí faz o retorno e sai com o alimento. Então, tudo de forma muito segura, mas também muito divertida, porque o evento do Mirim é sempre um evento muito bacana para trazer a família, e esse também não vai ser diferente. E a gente conversou, conversou, e o cheiro foi abrindo o apetite. Ficou difícil continuar a reportagem sem querer provar o hambúrguer. O Matheus foi o primeiro a parar a entrevista para experimentar, mas ninguém ficou sem lanche. A assessora de comunicação dos Bombeiros Voluntários e até o cinegrafista Tiago Bonin, que me acompanhava na reportagem, trocou a câmera por uma mordida. O sabor do hambúrguer é totalmente especial, bem diferenciado e uma delícia. Você não vai perder, né? Apetitoso, saboroso e solidário. Você merece um hambúrguer desse. Outra forma de ajudar a enfrentar as dificuldades provocadas pela pandemia é aproveitando o seu passeio pela Espoville para levar um quilo de alimento não perecível. Ou agasalho. É a nossa maratona da NDTV, que une você a quem precisa de ajuda. Então, você que também tem agasalhos em casa para doar, aproveite essa oportunidade de fazer o bem duas vezes. Então, você vai lá, deixa o seu agasalho e compra o alimento para ajudar o Bombeiro Mirim. É um dia para a família inteira marcar na história. Daquelas pautas bem boas de fazer, né, Tiago? Ele aqui é só sorriso atrás da câmera. E olha, toda a equipe se deliciou. O mais legal de tudo é que é solidário, gente. Coloca na sua agenda, tá? Sábado, no outro, dia 29. A gente já está mostrando para você que é justamente isso, deixar com água na boca e já ir comprando. Porque a compra antecipada é que garante a sua chegada com tranquilidade lá no dia. Quer comprar? Liga 3431 1123 ou no 992659700. Lá em casa está garantido para a família toda. Inclusive, a gente vai lançar um desafio. Nas edições anteriores de eventos gastronômicos realizados pelos bombeiros, a média de tickets vendidos era de 1.500. Mas se 2021 continua sendo um ano de superar desafios, vamos propor mais um desafio? Que tal? Esse é fácil. Que tal a gente dobrar? Dobrar essa quantidade, chegar em 3 mil cupons. Vamos lá? Gente, hambúrguer todo mundo gosta. Desde o vovô da vovó até a criançada. Faz alegria. E o convite feito ali pelo Matheus Cadorim foi muito legal, porque vocês vão poder mostrar de perto para a criançada ali, canfarejador, toda viatura. E eu vou dizer, viu? A gente tem que ter muito orgulho dos bombeiros voluntários Joinville e valorizar. Uma chance como essa de você estar comprando, adquirindo e ainda estar ajudando o projeto como é o Bombeiro Mirim, é uma oportunidade ótima para isso. Valorizar os bombeiros voluntários daqui da nossa cidade. E também participar da nossa maratona. Ou seja, vai dar super certo.